Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá batendo um papo comigo a Karen e o Jato. A Karen, nutricionista, super conhecida aqui em Curitiba, e o Jato, fisiculturista, também super conhecida aqui, já veio aqui no Curitiba Podcast. Ganhou o Arnold, não foi o Arnold? Eu competi no Arnold, né? Eu sou campeão paradaense também, competi em vários campeonatos aí, mas aí hoje o nosso trabalho é como treinador. É, treinador, né? Sou muito interesseiro. Por que eles estão aqui? Porque eu sou interesseiro, porque agora eu fiquei fitness, entrei na minha alta, tem 15 dias que eu tô fitness, e tenho muitas dúvidas, cansei de ver o vídeo do Cariano, eu falei, não, tem aqui em casa, deixa eu bater um papo com a galera mais próxima. Antes da gente continuar esse papo, deixa eu dar o recado dos meus patrocinadores e apoiadores. Quando eu comecei essa história de quando eu tive uma mudança, depois eu vou contar, eu vou narrar isso num vídeo mais específico, por que que isso tudo aconteceu. Eu tive depressão, bati na trave para não virar um alcoólatra, e aí eu resolvi fazer uma transformação sozinha, eu encarei os meus meus meus, encarei todas as dificuldades. Lógico, tive ajuda, tive tratamento, não com alcoolismo, eu não fui alcoólatra, tá? Eu era boêmia, era diferente. E aí eu tive uma mudança que eu comecei, e muita gente me ajudou nessa mudança. É engraçado, você pensa que ninguém vai te ajudar, mas tem gente que ajuda. Aqui ó, meu vizinho tem uma casa de suplemento aqui, que é a Monster Go do Fábio. Ele é muito querido, e quando eu comecei a conversar com ele, também tem uma história parecida, você conversar com ele, ele me animou muito. E ele falou, cara, é difícil, mas pô, tá aqui, toma um pré-treino, você vai se animar pra ir. Pô, tem que tomar uma creatina, toma um whey, sabe? Ele foi me dando essas orientações, porque eu tava perdido, não sabia nem por onde começar. Porque como o Jato me falou outra vez que ele veio aqui, é muito difícil começar, né? E aí quando você começa, e às vezes com um acompanhamento certo, te dá essa motivação, e você vai. Eu nem falei pra ele, mas eu vou inventar um cupom aqui, ó, que eu vou chamar de MONSTER10, e você vai ter 10% de desconto na loja dele. Ele não tá sabendo ainda, porque eu tô fazendo isso agora. É bom, né? Vai ficar feliz. É isso aí. Triste, ele não vai ficar. Se der venda, foi bom, né? Verdade. Deixa eu só aqui. Duda, pega aqui, ó. Tá, depois eu respondo, esquece, esquece, esquece. É que tem que atender os clientes também, né? Fica meio confuso. Não, tá aí, atender cliente, pô. Pera aí. Manda aí. Você tem a senha? Vocês estão casados. Vocês estão casados. Eu peguei a senha dele pra fazer no meu celular. Nossa senhora. Tá assim já. E meu patrocinador oficial, deixa eu deixar presenteá-los. Escolhe, ó. Olha, lindo, hein? Né? Ó. Qual que você quer? Eu fico com o Clarinho. Com o Clarinho. E você? Quero isso aqui. Fechou. Que é a Gebraidote. Curtiu? Gosto, lindo, hein? Bonito, né? O cara não poupa, cara. O cara não poupa, não poupa esforço. O colega ganha você, mas tá mais bonito do seu boné. Não colocarei porque senão meu cabelo vai sentar. Vai bagunçar. Vai sentar. A Gebraidote, quem acompanha já sabe, a Gebraidote é o braço educacional do Gabriel Braidote, onde ele ensina pessoas a vender mais. Não é cursinho de vendas, não é aquele truquezinho fajuto, ele não é guru da internet, nada disso. Ele coloca processo comercial dentro da tua empresa, mesmo que ela seja grande, que tenha uma equipe de vendas, ou eu, empresa. Você é um profissional, um médico, um dentista, um nutricionista. Você precisa ter, você pode ser a melhor nutricionista do mundo, né, Karen? Mas se você não souber vender e ter um processo de vendas, você não vai espalhar, não vai ficar pra trás. Alguém que sabe fazer o marketing e vender vai ganhar muito mais e vai chegar muito mais longe. Isso é muito importante. Se você quer mudar isso no teu negócio, não é truquezinho fajuto, é processo, não é técnicas de vendas. Tem também técnica, mas é o processo de vendas. Você conhece o Grand Cardone? Se você não conhece, dá uma gulgada aí. O Gabriel é o único detentor dos direitos do Grand Cardone aqui no Brasil. Então ele tá trazendo esse conteúdo gringo, top, traduzindo e ensinando pra você, pra você se tornar um cara ricão aí, bem estruturado, porque mercado financeiro só dá dinheiro quando você tem grana pra investir. Quer investir no Airbnb? Você precisa ter dinheiro pra comprar um apartamento. Então, quer criar riqueza? É vendas, da tua empresa. Vende, vende mais, sempre vendas, é o que vai fazer você crescer. Flávio Augusto é a prova disso, né? O cara é muito preocupado com o lance de vendas. E é isso, por conta do Curitiba Podcast, ele tá dando 30 minutinhos de mentoria com ele mesmo, gratuitas. É só ir ali no link da descrição ou o QR Code na tela que você vai bater esse papo com ele de graça. Depois ele vai te apresentar ali como é que ele pode te atender. Porque ele tanto tem um curso online ali, básico de entrada, pra gente, uma pizza, pra você entender o processo, como ele pode dar uma mentoria diretamente aí na tua empresa, não importa o lugar do país. Ele não tá preocupando em ficar rico com isso. Ele já é rico. Isso aí é uma realização pessoal dele. É por conta da trajetória dele. Eu conheço ele há muitos anos e vale muito a pena. O cara é muito bom. Quem ensinou ele a primeira vez é o Jordan Belfort. Pra você ter uma ideia. O Lobo de Wall Street. Gostei disso, hein? O cara é... O cara é... É outro nível. É outro nível. Eu e a cara e a gente sempre, como nutricionistas, né? A gente é muito bom no que a gente faz. Mas falta... Falta vender? Bate o papo com ele, cara. Garanto pra você. Teve vários convidados meus que falam, Pô, eu tô precisando. Entrou em contato com ele e ficou impressionado. É outro... É outro pico. Ele saiu de R$200 pra R$1 milhão de faturamento. Com todas as mecânicas que ele aplica no processo de vendas. Então, confere. Não perde tempo. Garanto só essa aventura aí. Vai ser o seu melhor mês de vendas, tá? Então, vamos começar esse papo aqui. Muito do meu interesse agora que eu tô fitness. Que eu tô saradão. Tô nada. Tem muito chão pra correr. Vou falar o que eu comecei a fazer. E aí vocês já vão começar a me falar o que eu acertei e o que eu não acertei até aqui. O que eu fiz? Primeiro, eu não tinha nenhuma informação. O Fábio começou a me ajudar em suplementação. Porque eu tava com muita dificuldade de acordar e animar e falar, vou. Aí ele falou, cara, pré-treino. A primeira coisa que ele me deu. Pré-treino. Porque isso vai te dar vontade de fazer. O que eu fiz? Primeiro dia que eu tomei o pré-treino, eu tomei a dose toda. Me deu um rebote. Não me caiu bem. Me deu um excesso de café, né? Passei mal. E eu não fui. Deitei e fiquei, tipo, não vai rolar. Aí passou uns dias, eu desanimei. Passou uns dias, eu falei, vou tentar a metade. Porque eu tomei muito café de manhã. E aí eu tomei metadinha. Ah, aí eu virei o rock balboa, bicho. Aí eu saí louco. Queria ir pra rua. Você coceu um pouquinho, não? Nossa, mas eu me movimentava, cara. Fiquei aceleradíssimo. E aí eu comecei a ir. Eu falei, pré-treino, eu descobri a bênção aqui, né? E comecei a fazer. Aí eu entrei numa dieta mega restritiva. Eu não tava gordo. Mas eu tava pançudinho. E aí eu comecei a... Eu comia todo dia. Agora eu mudei. Eu comia todo dia filé de frango e cenoura. Só isso. Passava fome. Você tava loucado. É. Radicalizou. Eu fui no mercado e comprei ovo. E por quanto tempo você conseguiu fazer assim? Assim, uma semana. Uma semana? Uma semana. Mas começou a me dar muito problema de sono. Depois eu vi que isso tem a ver quando você faz uma dieta mega restritiva. Dá problema de sono. Falta de memória. Falta de memória. Cansaço não, conta do café e do pré-treino. Do pré-treino. Então, o que eu fazia? Ou eu inverti. De manhã, ovo mexido com rapidez. Sabe aquele rapidez? Sim. Aí depois no almoço era o filé de frango com cenoura. Só isso. Eu não botava nada de carbo. E aí eu, à noite, eu fazia uma banana, leite e whey. Três refeições no dia? Três. Às vezes eu fazia alguma beliscada à tarde. Sei lá. Mas aí eu fazia um carbozinho. Um pão de queijo aqui embaixo. Só pra não tontear. Entendeu? Mas eu dei uma secada. Assim, foi visível muito rápido. Eu dei uma bela... E treino todo dia, né? Todo dia. De manhã ou noite? De manhã. De manhã? Não, a noite eu já... Você tá fazendo três refeições? Quatro. Não chega a ser refeição o lanchinho da tarde. A cara tem uma explicação muito boa pra isso. Então, cara... Tava fazendo... Fiz certo ou não fiz certo? É, você no começo, quando você quer começar, muitas vezes as pessoas precisam radicalizar pra poder entender que ela tá mudando aquele hábito dela, a rotina dela, né? A gente precisa sentir, né? A gente precisa sentir o impacto. Sentir o impacto. Pra você até poder falar assim, nossa, tô conseguindo, tô me superando. Mas dois, três dias você já começa a desmotivar. Por quê? Porque é muito radical. E é algo que vai prejudicar teu desempenho no trabalho, físico, mental. Você até vai pra academia, mas você não vai ter força, não vai conseguir treinar legal. Então, não é o caminho mais inteligente, né? Entendi. Mas pra reinício, pra você sair da zona de conforto, é algo que realmente te dá aquele impacto inicial, né? Dá um impacto, dá um impacto. O problema tá na quantidade, às vezes, que você coloca de proteína ali, né? Que aí, essa quantidade, em vez de ela ser benéfica, ela pode ser prejudicial pra você também. Sério? Meio que eu entendi o seguinte, quanto mais proteína, mais força. Não, a proteína, o corpo, ele tem um limite que ele consegue absorver de proteína por refeição. Então, não adianta você não achar as carinhas, se acabar de comer só carne e achar que tá dentro da dieta. Porque se comer 500 gramas de carne, de uma vez só, o corpo não consegue absorver tudo. Então, ele tem uma quantidade limitada de proteína que ele consegue absorver por refeição. E o resto, ele armazena com gordura. Porque tudo que ele não consegue absorver, ele acaba armazenando com gordura. E ele é inteligente, né? A gente tava até lendo sobre isso. A Karen tava lendo sobre isso. Que a gente tá sempre se reinformando, né? Sim. Que a gente precisa se reinformar, né? Sim. Que muda, né? A tecnologia, tudo. Eu lembro que quando eu malhei lá, quando era moleque, era só a albumina que tinha. Horrível. E a quantidade, mesmo a quantidade alta, né, Karen, de proteína, em vez de ela liberar só o glucagão, ela acaba liberando insulina. Aí você começa a absorver essa fonte como gordura. É, porque o excesso precisa de aminoácidos que ficam na corrente sanguínea. Ela tem que ser, tem que sair da corrente sanguínea. Não pode ficar ali. Então, o corpo acaba também aumentando a tua liberação de insulina pra poder remover esse excesso de aminoácidos. Então, o pessoal fala da dieta cetogênica, né? Que é, tipo, gordura e proteína, né? Eu já ouvi o nome, mas eu não sei exatamente como funciona. Então, só que o pessoal acha que ela vai fazer dieta cetogênica e ela tá liberada pra comer carne. E não é bem assim. Ela precisa de um cálculo, né? Pra que esse excesso, não, não, você não acaba liberando também a insulina pra você acabar estocando mais gordura. Transformando esses aminoácidos em gordura também. Isso é legal. Mas a pergunta minha pra você agora, você falou que fez uma semana assim, conseguiu fazer uma semana. Mas eu fiz de propósito. Não, tranquilo. Eu sofri um pouco com fome, eu sofri um pouco com algumas fraquezas. O que mais me incomodou foi o sono, porque eu tava percebendo que tava me dificultando no sono. Mas eu sabia que ia fazer só uma semana. Eu continuo comendo saudável, só que agora eu já coloco um arroz, eu já comecei a... O prato ficou maior. Melhorou. Melhorou. Agora eu não passo mais fome, mas não tô comendo gordura. Só que é o seguinte, eu vi que uma vez por semana você tem que dar uma... Uma saída, assim. Uma saída pro metabolismo que acelera, porque o meu objetivo é o quê? Não é ficar gigantão. Entendeu? O meu objetivo é... É claro, o meu objetivo. Quero correr 5 quilômetros, correr 5 quilômetros e quero ter o abdômen tanquinho. É esse o objetivo. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E quero isso em 40 dias. Dá pra você ter esse milagre? Um amigo nosso que ele faz o negócio da live aqui, sabe? Ele comanda ali por trás. Ele falou, não, eu fiz uma aposta que eu perdi 10 quilos em 10 dias. Nós olhamos, pô, tu quer o quê? Me colocar no... Isso é inconsequente. O Christian Bale, que comeu um marmal. Nossa senhora, quer me matar? Não é bem assim também, né? Mas assim, é... Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que não existe a dieta certa, tá? Ah, é? Existe o que é melhor e combina com você, com a tua realidade, com a tua necessidade e com o teu objetivo. Todo mundo vai chegar pra você e falar assim, essa aqui é errada. Apressão um pouquinho o microfone que eu uso. Pode apressão. Ah, é isso. Pronto. E todo mundo vai falar assim, ah, essa dieta é certa, essa dieta é errada. Não existe isso. Tem o que funciona pra todo mundo, que é o que você praticamente fez. Cortar carboidrato da noite pro dia e comer essa proteína e vegetais, é claro que você vai perder peso e vai emagrecer. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma nutrição, você vai ter uma desnutrição. Exatamente. Você vai desnutrindo e você vai emagrecer, você vai perder massa magra, vai perder tudo. Vai perder tudo. Vai perder peso, vai tirar aquela retenção de líquido. Então você desce ali 3, 4 quilos fácil. E depois estaciona, porque a falta de nutrientes, o corpo ele começa, ele quer sobreviver. Então ele começa a diminuir o teu metabolismo exatamente pra poder ter energia e por isso você chega naquele momento que fala, poxa, mas eu não tô comendo nada e não emagreço. Por quê? Exatamente porque tá faltando nutrientes no teu corpo, tá faltando nutrientes na tua dieta. Sim. É por isso que você tem aquela informação que você acabou de passar aí, que a pessoa fala, ah, tem um momento que você tem que sair. Aham. Não é verdade? Pra acelerar o metabolismo. Pra acelerar o metabolismo. Só que também não é assim, né? Também não é assim. Isso é tudo assim. É uma variável. É uma base pra você costurar. Essas informações que a galera solta aí é uma base pra você depois personalizar pra você. Exatamente. Então por isso que eu falo, ah, não existe a dieta certa. Existe a dieta certa pra você naquele momento. Entendeu? Naquele momento. Porque hoje e daqui 6 meses você não é a mesma coisa. Então as células já regeneraram, você já é totalmente diferente. Então você tem que acertar você pra aquele momento. E é o que a gente faz. Entendeu? Você tem que corrigir. Corrigir. É como se fosse uma correção, uma reeducação. É, o start inicial você deu e funcionou. Você se motivou e conseguiu fazer. Saiu da zona de conforto. É o que tá aqui, né? É aqui. É aqui, é totalmente aqui. Mas agora o que vai te trazer saúde, qualidade de vida e fazer com que você se mantenha na dieta o resto da vida, porque não é aquela questão de fazer dieta, o difícil não é perder, é se manter depois, né? Então quando a galera chega no ponto, começa, volta a comer, fica aquele efeito rebote. Vai e vem. Ganha peso, perde peso. Ganha peso e perde peso. E quando você daí começa a reintroduzir uma alimentação calculada pra você com carboidrato, proteína e gordura, que a galera esquece que a gordura é importante também pra te dar saciedade e ajeitar teu eixo metabólico, então você consegue ter uma dieta que vira um estilo e uma qualidade de vida, pra você levar pro resto da tua vida, né? Então... É super, você falou da gordura. O que que eu, na minha cabeça, eu faço? Que aí você já me diz se eu faço errado ou não. Eu penso, tá, meu, tá aqui a minha cenoura, meu filé de frango, eu cato azeite, mas eu carrego de azeite, e falo, aqui tá a gordura. É, não. Não é bem assim, né? Não. Eu deixo o prato inundado de azeite e falo, tá aqui a gordura. É que a gordura, ela dá saciedade, entendeu? Aí você, aí você inconscientemente faz isso pra que você tenha saciedade, entendeu? Entendi. Aí, tipo, se você vai lá e come um abacate que é gordura, você vai se sentir saciável, entende? Entendi. Aí por quê? Por causa da fonte de gordura. Ela te condiciona isso, e você inconscientemente fez isso. E ela é calórica, tem que tomar cuidado, porque senão se dá tiro no pé, né? Ah, é. 9 quilocalorias, né? Porque ela é uma... Bem mais que a carboidrato é possível. Sério? Aham. Mas você sabe que antes, eu não sou um cara que, ah, eu comi errado. Eu não comi errado. Eu não comi errado. Eu não como fritura. Porque eu não gosto. Gosto. Eu sou um cara que como... Eu não sou o cara do hambúrguer. Aham. Eu gosto, mas eu gosto de uma pizza, eu gosto de um macarrão, entendeu? Adoro um macarrão. A gente foi no evento esses dias aqui, de um cliente nosso, da Rotas. Meu, maravilhoso. Mas tinha uma massa que eu fiquei assim, ó. Mas não vou comer. Eu comi salada e três tirinhas de carne. Você estava na dieta? Estava nessa punk aí. Eu fui... Se você come, você imagina o que ia acontecer com você? Eu acho que ia passar mal, cara. Você ia entrar no ciclo vicioso. Você ia liberar a insulina, dar um pico de insulina, né? Aí o que ia acontecer? Você ia... Liberar a insulina, ele não ia ter açúcar no sangue suficiente. Aí o que ia acontecer? Você ia precisar de mais açúcar. Né? Sim. Aí você vai precisar de mais carboidrato. Aí ele vai se condicionar você a procurar mais carboidrato. Inconscientemente você vai procurar mais carboidrato. Aí você come. Só que ele não deu tempo ainda de absorver. Aí você vai precisar de mais. Aí você não consegue parar. Entendeu? Porque aí teu corpo dominou teu cérebro. Entendi. Aí você entra no ciclo vicioso. E por isso que a pessoa fala assim, ah, eu comecei a comer aqui, comei tudo. Entendeu? Entendi. Não consegue parar. Não consegue parar. Não para. E quando vocês pegam para treinar a galera aí, como é que é o esquema de treinamento de vocês? Porque aí eu já vou pegar umas dicas aqui e vou por meus objetivos. Eu quero que vocês me dêem uma dica para os meus objetivos. Como é que vocês fazem o trabalho? Ah, que nem eu. Quero que vocês me treinem. Quero que vocês me transformem no Mark Wahlberg, no Jason Stanton. Lembrando uma coisa. Antes de Karen, que eu gosto que a Karen fale, também, tá? Estou perguntando para ela. Não perguntei para você, não. É que você está falando demais. É, tem que fazer o marketing nosso, né? Porque a gente está junto há 20 anos. Eu e a Karen juntos. Juntos. Entendeu? Então, namorando, tudo. Então, a gente se condicionou a trabalhar juntos. Sim, vocês trabalham juntos. Exatamente. Então, treinamento, quando vocês pegam alguém, é você escatou uma pessoa e transforma. E a gente tem mais de 200 troféus a preparando atletas. Está brincando. Isso, todos os atletas começaram com nós como paciente. Entendeu? Sério? Então, tipo, essa é a minha maior alegria. Não é pegar alguém feito e sim, pegar alguém que começou a treinar, gostou do nosso estilo de vida, né? E começou a se posicionar naquilo e falou assim, não, eu quero competir. Aí começou. Então, hoje são mais de 200 troféus, né? Agora, só o marketing passou. Pronto, mas o marketing... Estou bem, estou bem assessorado aqui, não é, Duda? Duda também está malhando. Eu sei que ele tem perguntas depois, né? É, eu tenho várias perguntas, malhando essa bundinha. Malhando essa bundinha. Daqui a pouco ele fala, estou na academia. Ele está malhando aqui do lado, ó. Porque ele é elite, né? Ele é bom, né? Ele é elite, ele é elite. Ele vai aqui capaz de... Você vai hoje? Eu tenho que ficar uma semana sem... Ah, cada semana, é. Mas ele vai lá, malha... Bem que o treino dele dura 40 minutos, eu não sei o porquê, mas dá duas horas. Não, peraí, meu cardio é 40. O treino todo não é 40, não. Ah, tá. Você faz o treino antes? Eu faço o cardio e depois vou para a musculação. Ah, então vamos corrigir isso aí. É isso aí, vai corrigir o meu? Vamos corrigir isso aí, então. Vamos começar corrigindo, tá? Primeiramente, você faz a musculação, até porque você precisa do... O teu glicogênio para poder render na musculação. Se você faz o cardio antes, você vai acabar com o teu glicogênio muscular e o teu rendimento na musculação vai ser menor, tá? Aí... E com a perca de gordura, né? É melhor você usar o teu glicogênio na musculação que você vai ter mais energia, tá? Aí quando você for para o aeróbico, você já entra no aeróbico queimando gordura direto, porque o teu glicogênio está baixo, você já está no estoque baixo, então você vai começar a queimar gordura. Então, primeiro o treino... Primeira a musculação para você... Depois o cardio? É. O teu carro não vai andar no tubo com a gasolina reserva, né? Tem um bom exemplo. Alongamento. Quando é que entra aí? Hoje não fala alongamento mais, né? Mobilidade. É mobilidade. Agora é mobilidade. Olha como eu acordei, ó. Ah, é frescura. Eu não faço não. Eu não faço alongamento não. Eu tinha que tirar sarro disso, cara, porque a vida inteira a gente escuta um negócio. Agora todo mundo está fazendo alongamento, entendeu? Eles chamam a mobilidade porque é um alongamento mais rápido, né? Entendi. Então é por isso que eles mudaram. Aí a mobilidade pode fazer, o alongamento não pode, tá? Antes do treino, tá? Depois. Isso, exatamente. Depois não, num horário diferente. Sério? Aham. Porque se deve primeiro, no caso da mobilidade, a ideia da mobilidade é você fazer um pré-alongamento, né? Porque você não pode liberar a tiosina e a miosina. Senão você não vai ter força durante o treino, tá? Entendi. Aí o que acontece é ter que fazer um alongamento levezinho ali, assim, durante um pré-treino, né? Aí fazer um pré-aquecimento, tá? Aí, num horário assim, ah, depois que você chegou em casa, você fazer um alongamento. Por quê? Você não vai alongar uma fibra tensionada. É a mesma coisa que eu pegar um elástico duro e puxar. O que vai acontecer com o elástico? Vai estourar. Vai ter lesão. Então vai ter lesão. Ah, então é uma das principais funções de como você... Qual que é o alongamento? Só fazer aquele alongamento rápido, né? Chama de 10 segundos. É, porque, por exemplo, quando eu tenho... Vou lá, fiz uma série. Pá, fiz aqui. Serezinha. Aqui que eu faço, eu largo o peso e fico dando umas esticadas assim. Isso é cagada, então. É, então. Esse aí não é muito... É o... O Jake Hunter, ele treinava no AFS-T7 assim, né? É isso aí. Entenda que na musculação é igual a alimentação, entendeu? O que se fala hoje e amanhã é totalmente diferente. Então tudo se... Tudo é mutável, né? Tudo se muda. Eu não aprendi com ninguém. Na verdade, eu faço de instinto, sabe? Você faz assim, tipo... Ah, cala lá. Então, essa é a base do AFS-T7, que é você alongar a fáscia, sabe? Para que você consiga jogar mais sangue para o músculo com a fáscia alongada, você consegue jogar mais glicogênio para o músculo, deixar ele maior, entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Cara, agora responde como é que começa o processo com vocês. Bom, tudo começa na avaliação. Avaliação é o primeiro passo, ir lá no teu consultório, na tua clínica, porque é clínica que eu já vi, eu vi no Google. Fiz o que eu falei, deixa eu ver no Google. Puta, clínica. E aí vai lá na troca, você faz uma avaliação. Isso. Ou vocês fazem juntos a avaliação, ou você faz a avaliação... Faço tanto a física quanto a nutricional, né? Porque eu preciso conhecer você. Quem é você, a tua rotina, com o que você trabalha, os teus gostos, o que você gosta ou o que você não gosta, né? A avaliação física para ver qual que é o percentual de gordura, qual que é o treino que você está fazendo. E daí, dentro de todos esses dados colocados do teu objetivo, a gente aí monta um protocolo. E o jato cuida dessa parte daí... Treino. É, treinamento. É, eu trabalho com mais atletas, né? Aí eu vou te falar o que eu sou. Eu sou um ajudante. Eu sou um ajudante da minha mulher. Eu me condicionei a ajudar. Eu me deixei nos casados e não consegui segurar um casamento. Sou ajudante da minha mulher, entendeu? Eu falo assim que eu sou a parte por trás dela ali, sempre estudando, nós dois juntos, nós debatemos, né? E quando a pessoa, geralmente ela leva 80% do público, né? Que ela vai atendendo e tal. Algumas pessoas querem falar comigo sobre vários assuntos. Aí, então, aí onde... Nossa, você faz uma dupla muito perfeita. Muito perfeita. Aí é onde eu entro, sabe? Que é pra tirar dúvida mesmo, pra entrar onde que a gente realmente quer, sabe? É num palco, no... Chegar no nível de competição, de qualquer tipo de competição. Mas você tá com a sua academia? Tô com a academia ainda. Mas eu fico com a cara. Ah, você não vai na academia? Eu vou na academia treinar. Minha mãe... Eu dei minha academia pra minha mãe. Ah, é? Aham. Eu dei até a maquineta, até o cartão, eu dei pra ela cuidar. Sério? Aham. Mas onde é que é a academia mesmo? Fica no Copa 70, na cancha ali. Descendo na Uberaba. Ah, Uberaba, tá. Uberaba. Uberaba. Minha mãe, 66 anos, fica lá. Vou lá treinar. Você vai ver ela lá. Minha mãe e meu irmão, né? Eu vou lá, claro, né? Mas quando você não acompanha a galera nos treinamentos, é isso que eu queria entender? Não, não. Hoje eu sou coach. Você é coach? Você faz maior distância, assim? Exatamente. Junto com a Kari, né? Na parte ali, até de manipulados. Tudo que for necessário pra pessoa chegar no objetivo. Aí passou pra você, faz toda a avaliação e ele joga pro... Você faz esse negócio de coach. Como é que funciona o coach? Eu trabalho com os atletas em geral, né? Não, não. Tudo bem. Mas é a distância? Não, é presencial e a distância também, entendeu? Ah, então você vai na academia do cara, por exemplo. Não, ele vai no nosso consultório. Ah, sempre vai no consultório. Sempre vai no nosso consultório. Então eu vou fazer a avaliação dele, ver que eu dou uma olhada pra ele. Pô, olha, você precisa treinar isso, isso, isso. Porque é uma visão um pouco mais detalhada. Então eu tenho uma luz certa pra eu ver a pessoa, sabe? Pra ela se posicionar, pra ela pousar pra mim, tanto homem quanto mulher, entendeu? Então a pessoa vai até mim e eu vou dar o feedback do que ela precisa melhorar. Tá, mas só na nutrição ou vai pra parte do ferro também? Vai pra parte do ferro também, treino também. Ah, legal. Mas hoje não é o meu forte, não é o treino, né? Eu trabalho de manipulados nossos mesmos, que a gente trabalha. Ah, entendi. Entendi. Pô, tem um monte de manipulado que eu vi aí que é bem legal. Então é muito, até pra cabeça. Ah, é? Eu tô precisando desse aí. Aí você falou que é muito individual, né? Sim, é muito individual. Estava falando assim, do perfil. Então eu vou dar o meu perfil, por exemplo, aqui por cima. Eu comia legal, porque eu tinha uma... Eu tinha na minha cabeça que assim, puta, eu já faço um monte de merda. Pelo menos se comer direito eu vou comer. Eu não aloprava. Mas o meu mal que era? O uísque. Onde é que eu ficava inchadinho? Do uísque. Fica aí, pô, uma coisa que eu acho que comigo acontece, eu não sei o porquê. Todo mundo que, se eu sentar numa mesa com 10 pessoas, todo mundo começa a tomar cerveja, eu bebeu uísque, não sente fome. Ah, sim. Porque a caloria é vazia. É, mas se eu tomar uma lata de cerveja, eu fico com vontade de comer três pizzas. Eu não sei. Juro pra Deus. O álcool me dá uma fome, parece biotônico fontura, lembra que você comia babrioletite? Me dá muita fome. Aí eu engordava, porque eu bebia, aí me dava uma fome descomunal, aí eu comia muito mais do que eu precisava, aí eu comia também as porcarias. Você tomava cerveja, o que você comia? Você não estava beliscando? Não. Não, era assim, porque se eu como também para a vontade de comer todo mundo, né? Dá aquela saciedade, você não quer mais beber, entendeu? Mas o que eu fazia? Eu bebia, bebia, bebia. Na hora que eu falava, beleza. Não vou mais beber, mas eu estou... Geralmente eu falo, não vou mais beber quando a minha fome está gritando. Aí eu vou lá e como. Aí eu vou comer tarde, eu tenho refluxo, aí eu deito, passo mal, entendeu? Isso é a consequência, culpa do uísque. Aí eu comia errado e passava mal. Mas no dia a dia, eu sempre comia normal. Até quando eu treinar, eu almoçar, eu como bem tranquilo, assim. Eu não como muito, eu tenho uma alimentação... Não para dieta, para o objetivo que eu tenho agora. Mas uma coisa mais organizada, vamos dizer assim. Então, você seria o tipo de cliente que eu chego lá e... Qual que é o meu objetivo? Conhecer essa tua rotina, por mais que você está comendo bem. Mas você está inflamando o teu corpo com o consumo do álcool. Dessa maneira. E puxa a pizza, a gordura e tudo mais. Estava, tá bom. Ótimo. Então, o que eu costumo fazer? Primeiros 15 dias, eu costumo dar um reset no teu metabolismo. Sabe essa coisa radical que você fez no início de simplesmente cortar tudo? Eu não corto tudo, mas simplesmente eu tiro certos alimentos que inflamam o teu metabolismo. Exatamente para poder desinflamar teu intestino, melhorar a absorção dos nutrientes. E você se sentir melhor para dormir, para pensar, para ter energia, vitalidade, para treinar. Até emocionalmente falando, não ficar tão deprimido. Porque uma coisa puxa a outra, né? Sim. Então, os primeiros 15 dias, normalmente, eu passo por esse processo detox que eu brinco. 15 dias de detox. É, eu proponho para o cliente, realmente, porque tem gente que acha que não consegue ficar sem álcool, mas é 15 dias, passa voando, né? Então, as pessoas... Ah, não, mas você tira o álcool por 15 dias, não tem álcool. Não, não tem álcool porque eu preciso desinflamar o teu corpo. E fora o álcool. Mas é 15 dias. Depois de 15 dias... Não, eu ganho, tô brincando, gente. Eu falo piada, é piada, eu ganho, eu ganho, tranquilo. É, então, mas normalmente as pessoas que procuram a nutricionista, eu gosto de trabalhar com nutrição esportiva, porque o pessoal é mais dedicado. Então, quem me procura é porque realmente a gente tá querendo dar alguma mudada. É, também é o caso. É, então as pessoas, elas topam o desafio e o resultado, assim, em 15 dias é transformador. Né, então a gente consegue ter esse benefício aí de perder bastante, não só peso, mas gordura corporal, mas sem passar por esse processo tão radical que você fez de cortar tudo e acabar, depois de uma semana, voltando a comer o pão e o carboidrato e ganhando o peso que você perdeu em uma semana, porque não consegue manter por muito tempo. Sim, eu não fiz isso, não, eu só estabilizei, eu só estabilizei. O que que eu fiz? Eu acrescentei, o prato ficou maior um pouco, mas eu acrescentei mais proteína, porque eu tava comendo um filé de frango, agora eu tô com três, assim, né? Aí eu já coloco um arroz, aí eu já misturo um ovinho, o meu prato já é maior. Ficou mais rico. É, eu me sinto bem tranquilo, porque eu tava almoçando o filé de frango com cenoura, meio dia, duas até, tava morrendo de fome. Sim. Entendeu? E agora não, eu faço esse almoço que nem eu fiz hoje. Hoje eu comei exatamente cenoura, porque eu não sei porquê, eu adoro cenoura ralada. Adoro cenoura ralada. Adoro, é que eu gosto. Filé de frango também gosto. Então foi três filézinhos de frango pequeno, rúcula, cenoura, carquei de azeite, fiz errado essa parte, e botei um arrozinho lá. Foi isso que eu comi. Foi muito tranquilo. Acabei agora ainda. Tô saciado. Que horas são agora? São quatro? Tô tranquilaço. Entendeu? Vou sentir fome provavelmente só à noite, que aí eu vou meter um whey. Aí você tá comendo só mais uma vez à noite. Aí você tá pegando e tá desacelerando o teu corpo. Tá errado. É, o interessante agora, esse horáriozinho, no meio da tarde, você, o whey. É muito prático, né? As pessoas trabalham e não tem tempo pra ficar comendo o lanche à tarde. É, o whey você bota num trem desse aqui e vai trazer pra cá. Então agora à tarde é melhor tomar o whey e à noite comer um outro franguinho, um ovo, do que tomar o peixe da whey toda noite. E são coisas que eu gosto. Não é sacrifício pra mim comer ovo mexido com rapidez. Eu adoro. Dá pra ser gostosa, né? Eu gosto. Por exemplo, você vai falar, quem não gosta de um lanchão? É claro que é gostoso. Mas eu prefiro comer a cenoura com filé de frango, de verdade. Não é tão sofrido pra mim, entendeu? Ó, legal, bacana. Mas como o meu objetivo... Agora vamos lá, agora vocês vão brigar comigo. Eu tô só te estudando aqui. É isso que eu quero. Esse é o plano. Certo. Qual é o meu objetivo? Eu entrei numa... Eu quero fazer uma transformação muito rápida. Porque não é só transformação física. É uma transformação de vida. Uma das coisas que eu preciso parar de fazer é fumar. Se eu quero correr 5km fumando, não combina. Só que eu fumo muito tempo. E é foda que eu sou bem dependente. Eu fiz aqueles testes de dependência química. Por isso que eu não uso droga. Porque, assim, eu sou altíssimo nível de vício de dependência química. Eu sou altíssimo. Você é hiperativo? Eu sou. Aham. Todo hiperativo, ele é... É. Eu sou muito suscetível à dependência química. Não posso mexer com droga nem brincando. O álcool, quando eu começo a ver que eu tô... Opa, eu já paro. Eu brinco mais. Eu falo mais do que eu realmente faço. Tiro na... Eu contei pra vocês num bastidor que eu tava perdendo a mão. E... E... Mas eu... Eu não... Eu sempre sei. Eu falo, Paulo, aqui tô começando a gostar demais. Aí eu dou um tempo. Entendeu? Eu não pago. Eu dou um tempo. Eu faço um detox. Então você vai se viciar na atividade física. É isso. Eu quero pegar... Mas aí, o que eu botei pra mim? Eu quero isso rápido. Como um todo. A transformação como um todo, sabe? Como eu não quero ficar gigantão. Fortão. Porque você fica bonito, Jato. É que você não sabe. Quando eu pesava antes. Quando eu era moleque, eu tomei o suco. Você to? Tomei com 16, 17 anos. Eu fiquei do tamanho. Mas eu molhava bastante. Porque não tinha... Não tinha creatina, não tinha nada. É verdade. Era só albumina e não dava. Você tá com quantos anos? 42. Eu tô com 43. Isso aí é a mesma época. A gente começou junto. Você continuou. Eu continuei. Aí eu tomei. Na época eu tomei Deca e o Instrol. Aham. Nossa, era pra acabar com a tua libido. Nossa. Mas é o melhor. Mas com 16 anos e compensa, né? É, eu tô testo lá em cima. Aí eu fiquei gigantão muito rápido. Depois eu perdi. Fiquei gordinho até. Depois teve uns efeitos rebotes, assim. É que essa época foi uma época que veio ali malhação, né? Então, na Globo ali, entendeu? Foi uma época que foi introduzindo muito na nossa cabeça o modo de treinar, né? Então a gente já veio desde criança vendo He-Man, vendo, sabe? Todo mundo forte. Então a gente já veio com algo já plantado. Plantado na nossa cabeça até. Então isso já facilitou muito pra gente. Ou estragou também, né? No caso ali, 17 anos eu também comecei igual você, entendeu? Eu comecei também chutando, né? Fazendo tudo errado, sabe? Paguei os preços também, entendeu? E foi onde que eu comecei a estudar pra poder me corrigir, né? O meu é a única vontade que eu tinha um amigo que na época era... Terceiro ano de educação física, tomava e pelo menos eu fui bem instruído, assim, sabe? Não tive efeito... O efeito colateral foi que eu parei de treinar, repentinamente. O rebote depois. E aí, acredito eu que o metabolismo tava lá em cima, eu tava comendo 1kg de macarrão por dia, mas não tava treinando. Aí eu vi uma bola. Ah, sim. Entendeu? Aí eu fiquei gordão, assim. Aí depois eu tive... Aí eu fiquei... Sabe o que eu tomei pra emagrecer? Aham. Aí eu tava tão apavorado que eu falei, meu Deus, eu tô uma bola, o que que eu faço? Eu tava muito estudando esse negócio de suco, mas não existe mais. Eu simulei uma hipertiroidismo em mim. Eu tomei no mundo T4. Ah, o T4 é purão? Tem? Tomei, quase morri. Foi por 12 de hospital. Ficou com dor de cabeça, não é bastante? Não, pararam a cara de dia com... Não era de partida, né? Fica bastante, fica nervoso também. É, eu fui irritadaço, fiquei irritado. Só que eu fui, eu tava com 110 quilos. Em um mês eu tava com 60. Caraca! Não façam! É, não. Eu quase morri. Não façam, não façam. Fala em vocês, por favor. É verdade, é complicado trabalhar com isso até porque o desmame dele é difícil, né? É. Então você acaba fazendo um efeito rebote, né? Então é algo que não se deve brincar, entendeu? Não se brinca. Então eu vou te falar que eu fiz a mesma coisa, entendeu? E eu pago preço até hoje por isso. Sério? Aham. Por lá atrás, por ter ouvido o ouvido, né? E ainda tava aprendendo, porque não tinha internet, era só livro. Então eu fiz a mesma coisa. Não, eu vou competir, vou pegar, vou tomar T4, vou tomar T3. E acabei o quê? Porque deixando o meu metabolismo lento. Aí, tanto que pra eu comer hoje, pra fazer uma dieta hoje, meu metabolismo é bem mais complicado. Mas o cara, foi esse mesmo personal que me indicou. Mas ele me deu o jeito certo. Então eu não fiquei com um déficit de... É, o problema é que eu fiquei muito tempo, né? De T3, eu não fiquei hipo. Entendeu? Porque eu fiz o desmame. Eu comecei com um quarto, acho que dois comprimidos e eu fui descendo. Até ser um quarto de comprimido pra ir voltando e tirando e produzir. Aí o que aconteceu? Bom, eu não engordava de nenhum. Não subia. Eu fiquei um palito, 65 quilos e não subia de nenhum. Aí me deu um desespero. Falei, nossa, bicho, eu tô um palito. Aí eu tomei GH sublingual, meio que voltei ao normal. Tomei um tubinho de GH sublingual e... Já deu uma acelera. Opa, voltou. Sem malhar, sem nada. Você testou as coisas, né? Testei, cara. Testei, testei. Sou muito cobaia de mim mesmo. Mas eu tenho, eu acho que eu tenho uma genética boa, cara. Porque eu pego, pego, pego o corpo rápido, assim, sabe? E aí, voltando, o meu objetivo é, tipo, 40 dias eu fazer uma transformação visível. Não tô falando pra ficar, ó, mas visível. Eu acho assim, ó, olhando... É possível, é possível, vocês vão me dizer, é possível? Aí, cara, olhando pra cara, eu vejo assim, ó. Até agora que você falou pra gente, você tem uma coerência, entendeu? Que você falou pra gente. Porém, né, eu acho que você tá precisando de uma instrução. Total. Você não tá ligado. Meu irmão, sabe o que é minha instrução? Tá precisando de uma instrução, né? E eu acho que a Kari mais sabe, mais que eu sabe, né? Eu acho que a gente tem que fazer um... Preparar um projeto. Um projeto com você aí. Vamos. O Kariene não fez com o Igor no Flow? Vamos fazer aqui vocês com o Daniel do Curitiba Podcast. Topa mesmo? É melhor como vocês sendo cobaia. Vamos, eu sou a cobaia. Você gosta de ser cobaia? Eu sou cobaia, só não vou tomar mais o suco. Eu quero tomar o suco, eu não quero ficar grande, porque eu fico feio pra cacete. Eu fico feio. Porque eu tenho a cabeça pequena e eu fico com um troco muito largo. Nossa, eu pareço um desenho animado. Não fico legal. É, muito grande eu não fico legal. Ah, então. Então, o teu objetivo é correr. O meu objetivo é correr. Não, eu quero ter... Eu quero ter... De verdade, eu quero ser o Jason Stanton. Eu não quero ficar grande. Eu quero ficar rasgado. Mostra aí pro povo aí, como é que é esse cara aí. Eu vou mostrar. Todo mundo chega lá no consultório, né? Aí ele chega assim, ó. Eu quero ser essa pessoa aqui, assim. Eu falo, só olha assim, meu Deus do céu. Vou botar aqui, ó. Não, o Jason Stanton, ele é bem... Eu acho que eu não chego... Ele é bem seco. Ele era mergulhador. O Jason Stanton que fez o mega tubarão, que saiu agora. Ah, aham. O careca, aquele. Aquele é um bom objetivo, mas eu queria... O amigo meu mandou pra mim, esse ano de semana, mandou pra nós, né? Ah, cara, eu quero que você me deixe desse jeito. Ele colocou a cara dele na inteligência artificial. Nossa, esse aí fez uma foto, botou na parede pra... Colocou a cara dele na inteligência artificial e falou assim, eu quero ficar desse jeito. Eu falei, nossa. Tá bom, né? Esse aqui é o Mark Wahlberg, também ator, bem conhecido. Se eu ficasse igual a esse cara, seria maravilhoso, ó. Ah, sim. Isso eu acho da hora, ó. Só que é o seguinte, eu fui ver treino do Mark Wahlberg. Ele é ator, milionário, um dos atores mais bem pagos. O que que ele faz? Um paradão aqui, né? Ele tem uma academia na casa da mansão dele em Hollywood. E ele acorda às duas da manhã, ele faz dois treinos por dia, duas da manhã na academia dele, depois à noite, depois à tarde, sei lá. Não, não esquece. Esse objetivo já não vai rolar. Mas ele é trincado, trincadaço. Aqui eu acho que ele é relaxadão, aqui, ó. Ó. Ah, tá mais? Tá bom. É assim, aquela coisa que é... Pô, bacana, ó. Não sei se dá pra ver aqui, né? Não dá, né? Não dá. Todo mundo sabe que é um Mark Wahlberg. Bota aí na imagem. É, então... Pra você ver, tipo, são duas pessoas, parecem duas pessoas diferentes, né? Ele de uma forma, ele de outra, né? Às vezes, você tá numa forma extremamente definida, não é saudável. Entende? Não, eu nem quero ficar nessa definição que é 0% de gordura. É igual pra gente fisiculturista. Você nunca viu um bodybuilder assim, igual ele tá no palco o ano inteiro. Entendeu? Porque ele precisa reestruturar as fibras. Ele precisa se reestruturar. O organismo dele precisa se recompor, né? Tem, né? Tem. O organismo dele precisa se recompor, entendeu? Então, ele precisa desse time. Senão, o que vai acontecer? Vai ter rompimento muscular. Vai ter vários fatores que vão acabar atrapalhando ele pela frente. Vamos voltar aqui no projeto que vocês vão me ajudar aqui, que eu quero ficar igual o Mark Wahlberg. Consigo chegar nisso aí em quanto tempo? Não, em 40 dias a gente vai evoluir o seu shape. Não, não é. Não é. Vamos fazer foto antes e depois, fazer uma avaliação. Fazer foto é bastante. É, o que você conseguir melhorar em 40 dias já é um sucesso. É, quero ver um avanço muito visual em 40 dias. Porque eu quero ser exemplo. Porque o que acontece? Eu quero ter o exemplo de tudo que eu tava falando, né? Da depressão. E assim, as pessoas falam, puta, mas demora, leva tanto tempo? Sei lá, eu quero ajudar a tirar esse aspecto de leva tanto tempo. Como se o tempo fosse um peso, né? E ele passa independente se você tá fazendo algo por ti ou não. E aí você não tem que se comparar daqui 40 dias com o Mark Wahlberg, que é o congelista. Tem que se comparar com você há 40 dias atrás. Exatamente. Você entendeu? Então assim, dos dias que eu comecei a treinar, eu dei uma ralentada agora, mas por causa de trabalho. É, e fico doente que eu não tô indo treinar. Realmente, eu fico irritado. E aí, eu fiz já comparação. Pô, eu tava com 4 dias, acho que pegou os primeiros dias, eu enchei. Né? É, dá um pump. É, dá um pump. Aí eu fui lá e ele falou, e aí, meu irmão, que você tá grande, tá tomando suco? Eu falei, 3 dias. Eu falei, cara, é uma bichinha, tá louco, meu irmão? Só que aí depois eu voltei pro normalzinho. Só que aí eu tô tirando foto todo dia, assim. Mas é legal porque você tá naquela fase onde você tá começando agora. Então, o teu ganho de massa muscular agora é muito expressivo. Porque você tava parado e tá colocando a tua máquina pra trabalhar. Então, você vai ganhar aí 3, 4 quilos de massa magra brincando. Agora, com essa memória muscular do suquinho lá de trás, que ela tá no teu corpo, essa massa magra pode até ser 4, 5 quilos aí em um mês. Que irado. Tá? Porque é por causa da memória muscular. Você já ganhou, já construiu lá atrás. Já teve isso na tua vida em algum momento, entendeu? Então, esse momento agora de transformação é ideal pra gente poder trabalhar e fazer... Deu um choque aí. Vamos mesmo, né? Vocês não tão me prometendo que vamos fechar mesmo. Fazendo de sangue pra ontem, pra gente ver toda a tua parte aí clínica e normal. Então, é ideal que a gente faça o exame. De sangue? Exatamente. A gente precisa saber tudo, né? Porque precisa trabalhar com o que tá certo, né? Então, se a gente ficar chutando no escuro, a gente não vai saber o que tá errado. E a gente não consegue melhorar, entendeu? Então, a gente tendo uma visão geral de você, como você tá, até é referente a como você veio, né? Dos tempos pra cá, pra ver como é que tá teu colesterol, tá? Pra ver como é que tá a tua parte hormonal também. Parece que você tá com 42 anos, né? Então, o homem, no geral, ele já começa a diminuir o nível de testosterona dele depois dos 25. Por isso que ele fala que o homem casou, ganhou barriguinha. A testosterona que comecei por caralho. É, porque o homem tende a casar com 25 anos. É natural do homem, entendeu? Então, assim, você precisa saber como é que você tá hoje, pra que realmente a gente saiba falar assim, olha, você vai ter o resultado, entendeu? Porque é muito fácil a pessoa te prometer algo, falar que você vai ter, sendo que ela tá só olhando pra você. Não tem como só não bater o olho e falar, concordo, tem que, como o negócio é personal, tem que fazer o scan, né? É, a transformação começa de dentro pra fora, né? De dentro pra fora. Você quer ver, agora, Karen, que você vai ficar bem chocada? Peraí, segura aí. Faz uma pergunta pra eles, que eu tenho certeza que você quer. Pega o quê? Faz uma pergunta. Faz uma pergunta? É, porque ela tem que ir pra academia e não vai. Ela paga e não vai. Ah, pois é. Eu não faço, gente. Como é que você tá? Você não paga e não vai? Não, mas você tem que falar a verdade. Você tem que falar que eu trabalho às vezes três horas por dia. Nossa, que mentira. Se indicar, tu é mentira. Peraí, quer contar todos os fatos. Falei que fumo, né? Aham. Sou asmático. Asmático, hein? Sou asmático. Ah, cagada. É isso que eu quero. Também quero, dentro dessa transformação, o cigarro tem que sumir. Você entendeu? Não sou muito asma, mas sou. Entendeu? Então, tem que fazer essa transformação. Mudar você, né? Mudar é. Mudar. Mudar. Então, isso aí é um... 360 mesmo. Isso é um dos efeitos, né? Se você tivesse, por exemplo, mais assim, mudou o peso, você ia pagar mais o preço. É. Entendeu? Então, tipo, você tem que mudar, mas assim, que nem eu te falei, você tem que mudar de dentro primeiro. Sabe? Para o quê? Para você se sentir bem por dentro. Esse primeiro passo eu já fiz. Já estou... Minha cabeça é outra. Me tratei, estou bem. Estou super empolgado, super motivado. Pô, teve um dia que eu falei, não, eu vou me superar. Eu estou fazendo uns negócios, agora você vai ficar orgulhoso. Eu lembro que eu fiz um vídeo uma vez, eu estava caminhando, muito tempo atrás. Acho que você tinha vindo, umas duas semanas você tinha vindo, e eu fui caminhando à volta do quartel. E aí eu estava fazendo o vídeo da chamada dos convidados. Aí eu, ah, estou aqui caminhando, o jato vai ficar morrendo de orgulho. Você viu? Você viu? Acho que você me marcou no fundo. Estou orgulhoso, jato. Também foi a primeira e a única. Foi a primeira que eu dei umas cutucadas, né? Eu fico remorso, né? Eu fiquei plantando a semente. Plantou a semente. Ele deu um dia. Eu preciso de mais empenho. Mas, olha, você está nessa fase inicial, onde você está vendo tudo o que está acontecendo no mundo hoje, no Brasil, né? Onde você vê hoje o adolescente, ele não pensa mais que seja agrofitebol. Sabia disso? Ele quer ser fisiculturista. É. Aham. É, que eu te falei do filho do Júlio. Por causa do YouTube? É. Aí, então, você vai hoje na academia, menino de 14 anos treinando. Entendeu? Tipo, é bastante. É o que está assim. Eu falo assim, meu, olha a maravilha que é isso, entendeu? Tipo, aonde está chegando o nosso esporte. O consultório, os pais levando os filhos. Os pais levando os filhos. Porque o filho quer tomar suplemento. E os pais ainda tem aquele preconceito achando que tudo é bomba, né? Então, os pais levam os filhos para poder tomar uma criatina. Para saber exatamente, instruir eles como tomar. Isso também é bem legal. Muito legal. Eles precisam saber também, né? Porque é outra cultura, uma cultura nova que está vindo, né? E, então, são batendo os pais com os filhos, né? Então, porque esses filhos, eles já estão muito informados. A questão de informação, né? A Karen falou que, meu, tinha um menino que chegou lá, o menino... Eu tinha quase pedido aula para o menino. Sério, eu atendi um garoto. Sabe aqueles gênios? Sim. 14, 15 anos o menino. E ele é ex-gordinho, mas o menino, sim, CDF... O Pia sabia de tudo. Sabia de tudo. Tipo, parecia que ele tinha feito faculdade e pós-graduação. Tá brincando. Olha, a internet é mágica. Aham, de conhecimento e tudo mais. E aquela velha história, né? E o pai lá, tipo, porque o filho fala, o pai não acredita naquilo que o filho está falando. Então, ele precisa de um vídeo, de um profissional, para poder dar o... Para dar aquele ok, para ele acreditar. Porque o cara não acaba no final. Esse meu filho não é maluco? Tá vendo isso aonde? Vamos ter certeza. Vamos falar com o adulto, para saber. É, eu falei para ele, ó, Pia, a tua profissão já vai fazer medicina, vai trabalhar com medicina esportiva. Você está milionário já, porque... Porque é o conhecimento dele. E ele, claro que ele teve que trazer pessoas que falassem a mesma língua dele, né? Sim. Então, existe profissionais e profissionais, né? Todo mundo tem sua área, né? Cada um na sua área. E é legal vocês falarem isso, né? Porque muitos profissionais falam, é que esse moleque metido à besta... Exatamente. E você falou que é legal. Não, que legal. Eu fiquei... Não, ela chegou e me chamou para eu conversar com ele, entendeu? É questão de apresentar. Para eu conversar com ele, para ver o grau que ele era, sabe? E ele quer ser bodybuilder. Bodybuilder. Ele quer ser bodybuilder. Já treina lá no overall, lá? Já treina na academia tal, de bodybuilder, né? Hoje, nos últimos anos, o Curitiba ficou o centro da musculação do Brasil, né? Então... O Curitiba, eu não sabia dessa. Aqui virou o centro da musculação do Brasil. Então, nos últimos três anos, né? Agora começou a sair um pouco de volta. Mas eles estão investindo muito em academias bodybuilders mesmo, sabe? Em academia nesse estilo, que era o estilo da nossa, tal, né? Que é para a voltada para esse público, né? Tipo, a maior academia do mundo hoje é na Arábia Saudita, né? Então, eles estão imitando esse tipo de academia. Em tamanho, você diz. Maior em tamanho ou em rede? Em tamanho. Em tamanho. Aham. É um prédio gigante. Eu concluí rapidinho, porque eu falei que o que eu me superei foi que um dia eu treinei no sábado, pesadão. No domingo, eu acordei e até fiz uns stories. Eu acordei, cara, estava a seis graus. Eu estava com dor no corpo inteiro da musculação. Cansado. Eu falei, eu não vou arreglar. Eu vou sair no frio e eu vou treinar. Você estava tentando se vencer. Estava tentando, cara. Eu estava na cama quente e eu saia um puta frio e eu voltava. Aí eu falei, não, eu vou. Eu vou, eu vou e eu fui. Capotado e fui. Eu falei, aquele dia que eu percebi, é isso aí, bicho. Eu estou feitando. Às vezes eu falo, vou... Ah, estou cansado de... Porque eu estou andando e dando uns tirinhos. Mas eu não estou aguentando muito. Você está iniciando, né? Iniciando. Criando um hábito. É. E aí, às vezes, eu falo, estou cansado. Aí eu olho, puta, eu queria ir até lá. Não vou conseguir. Quando eu falo, não vou conseguir, é que eu vou. Vai voltando. Parece eu fazendo... Eu fazendo... Tipo, me desafio, né? Não vai regar. Eu falo assim que eu vou pedalar 20 minutos, né, cara? Aí, quando eu chego nos 20 minutos, eu pedalo 30, entendeu? Aí eu... Ah, não, vou mais 10. Eu vou assim. Estou indo me desafiando. Mas volta lá, desculpa. Eu quebrei o raciocínio. Não, a gente estava ali na parte, no geral, do garoto, né? Então, hoje... Não, o meu desafio maior agora com essa garotada é, tipo... É, evitar que eles entrem no radicalismo. No suco. No suco, radicalismo, né? Nem tanto nessa parte do suco, mas a parte mesmo... Porque eles são tão motivados e tão bitolados, que eles seguem ali e riscam 100%. A gente vai... Quando a gente é novo, a gente tem aquela... A obsessão. A obsessão. A obsessão. E eles são muito radicais. Então, tem que tomar cuidado muito com esse teremismo, sabe? Que eles acabam colocando. Tudo que é extremo é difícil, né? E vamos falar do tema polêmico agora. A gente fala... Agora todo mundo está falando o suco do Rodrigo Góes. Está muito bom, né, cara? Até meu filho veio falar disso. É, não. Cara, está estourou, né? Agora o suco, né? E tem a polêmica. Ele defende muito aquela... Ele já tomou a mesma coisa que nós. E hoje defende que, puta, não faça cagada. Seja neting, né? Astélic. E qual que é a opinião de você? Pô, por ser fisico... Porque os fisiculturistas, os bodybuilders... Tomam. A gente... Tomam. Não tem pra onde correr. Tomam. Eu fiz um ciclo só na vida. Sério? É, nunca mais parei. Continuou. Continuou. Continuou até hoje. Aí que está, né? Como aquela falou, existe o extremismo, né? De como você... Da onde você quer chegar é a quantidade que você quer chegar. O problema é que, ultimamente, as pessoas... Os últimos anos, eles vieram querendo atravessar os boi, né? Entendeu? E isso, todo mundo vai pagar um preço. Tudo que é demais, paga um preço. Sim. Mas a gente está numa era que tem muita informação agora, né? Eu, quando comecei na época... Eu não sabia que era na época de vocês lá, 42 anos. Fui fazer nutrição porque eu queria tomar suplemento. Entrei na academia e fui numa loja. Não sabiam me vender uma creatina, né? Então, eu olhei assim, cara, eu acho que vou fazer nutrição porque, pelo menos, se eu não ganhar dinheiro com isso, eu vou ficar bonito e gostoso. Quero tomar creatina. Foi aí que eu fui para essa área, onde eu conheci o jato e tal. Então, o jato também foi um divisor de águas aí na carreira. Pô, deu muito boa, né, cara? É, uma vez eu fui dar entrevista para a Band. Eu tinha, acho que tive 20 anos ali, né? Aí eu falei assim, olha, não pergunte para mim o que você não quer saber. Entendeu? Porque eu vou falar, entendeu? Então, assim, não vai chegar para mim e falar, não faz isso porque eu não vou vir com moralismo aqui, sabe? Então, como você falou, tomo sim, entendeu? O que você tem que entender? Que tudo que é demais vai te prejudicar, sabe? E o que existe hoje? É a informação. Você tem que procurar um médico, entendeu? Eu tenho que procurar alguém que te auxilie a você combater os problemas. Entende? Entendi. Porque a gente está vindo de muita gente com muita orientação errada, né? Porque é muito fácil você pegar, montar um protocolo e tomar. Ou porque o Paraguai está aí, a internet está aí, está tudo de mão beijada para você. Se eu quisesse hoje tomar o suco, eu entro na academia três dias e eu sei que é um cara que é o grande o suficiente, porque tem certeza que ele sabe o canal. Exato. Proder, qual é o teu contato? Tá bom. Exatamente. Somar que isso. É só isso que você precisa. Agora é o seguinte, como é que você vai saber, porque você sabe que todos os esters anabólicos são esters de colesterol, né? O que ele vai subir? Colesterol. Colesterol. Entendeu? Um sangue sujo vai acumular placas de gordura nas artérias, entendeu? E isso vai fazer com que o teu sangue fique pesado, tua pressão suba, pode acontecer de você ter um AVC, pode acontecer de ter vários problemas, infarto e tal. Então, aí que está o lance de tudo isso. É você saber o quê? É prevenir esses tipos de coisas, sabe? Saber limpar você. Não somente você só sujar. Saber limpar. Então, aí que entra, tipo, tem vários médicos hoje que trabalham com essa parte mesmo, né, que são famosos aqui, famosos do Brasil inteiro, o doutor Paulo ali, sabe? O SUS, que trabalham nessa área mesmo, são médicos que conseguem trabalhar e conseguem como é que eu posso? Orientar. Orientar, né? Entendi. Então, nessa fase ali. Então, por quê? Não é só tomar bom. Todo mundo acha que é só pegar e jogar as mãos pra dentro que você vai ficar grande. Vai ficar grande. Mas quanto problema você vai carregar junto? Não, aí é cagada. Exatamente. Aí é cagada. Cabelo, primeira coisa, DHT sobe, né? Porque tem alguns anabólicos que são devais de DHT. Se o DHT sobe, cai cabelo. Se cai cabelo, inflama a próstata, porque o PSA sobe também. Aí você pode ter uma inflamação na próstata. Então, não é só cabelo, não é só o sangue, são várias coisas. E existem manipulados pra isso, pra bloquear. E aí, galera, é o seguinte, tivemos um problema técnico. A segunda vez, inclusive, vocês já vão ver um picado aí. Mas outras a gente tentou fingir que não funcionar. Vocês devem ter visto a câmera deles piscando. Temos problema técnico. Tem uma câmera nossa aqui e resolveu querer se aposentar. Agora a gente só tá com duas câmeras. Então, a gente não vai ter a geral. Vai ter só a minha aqui e deles aqui. E a gente vai seguir esse papo. Já tô indo pra reta final, mas ainda tem muita pergunta. Mas como agora eu vou ser treinado, não precisa, eu conto pra vocês. Vou soltando no Instagram. O que você acha? A gente vai criando um conteúdo adicional no Instagram. E eu faço um especial aqui no canal dessa minha transformação do 40 dias. E a gente pode até fazer alguma coisa que é bem legal, começando com você. E a gente expandir isso um pouco. Até pra o quê? Pra gente procurar mais pessoas que queiram depois entrar na mesma coisa que você. Se a gente fazer um projeto pro canal, entendeu? Putz, show. Fechou, eu fecho. É um negócio onde a gente vai estar se ajudando, né? Aham. Um ajudando o outro. E inspirando outros e trazendo outros pra esse programa. Exatamente. Porque bem ou mal, cara, até lá os caras do Flow. Cara, eles estão inspirando o mundo de gente. Começou com o Igor, depois era só o Igor. Aí foi o Jezão, daqui a pouco já tá 3, 4. Tá Amy White, tá a missão lá com o Sacani. Já tá todo mundo, né? Começa todo mundo. Tá todo mundo, cara. Contagiando. E é isso, cara. Contagiar essas paradas de transformação. Que não é tão difícil. Mas com as pessoas certas a coisa funciona. Tem que estar com pessoas que te puxem, né? Exatamente. Exatamente. Você tem que estar com pessoas que te puxem, que te mostrem o caminho, que te ajudem, né? Porque hoje é difícil ter pessoas assim, né? Na verdade, igual você. Igual Curitiba Podcast. Então, é um ajudando o outro, né? Então, a gente precisa estar rodeado de esses tipos de pessoas, né? Pessoas que fortaleçam a gente, né? Que façam a gente crescer também, né? Exatamente. Não, que nem... Bom, você anda com um monte de amigo que é botequeiro, você não vai conseguir transformar. Você tem que, infelizmente, nem que seja por um tempo, você tem que se afastar desse tipo de rolê. Foi o que eu fiz, por exemplo. Exatamente. Já me afastei. Eu tenho que rolar com as pessoas que estão envolvidas com o meu objetivo agora. Cara, eu tô 42, eu não quero ser um cara de verdade. Eu não quero ser um cara de 50 acabados. Porque o meu filho tá cuidando de mim. E nem preciso ser, você entendeu? Então, eu vou me cuidar, eu vou fazer a coisa rolar. Mas eu quero fazer essa transformação como um todo, nesse período, pra realmente inspirar as pessoas. O pouquinho que eu tenho de visibilidade já é legal pra inspirar as pessoas. Se eu inspirar alguém na minha família já tá bom, sabe? Exatamente. Já faz toda a diferença. Eu quero perguntar pra você, né? O que a gente falou no meio da... Eu só quero que você repita, porque eu tô tendo dificuldade com a água. Então, eu passo pros clientes uma dica bacana. É a gente tomar essa garrafinha de 500ml igual a tua, né? Então, enxergar a primeira coisa. Enxergar a garrafinha, coloca lá na tua mesa, tá trabalhando. E a tua meta é matar essa garrafinha até a hora do almoço. Então, entre o café da manhã e o almoço, uma garrafinha de 500ml. Entre o almoço, ali, até as 3, 4 horas da tarde que você vai parar pra fazer aquele lanchinho. Mais uma garrafinha de 500ml. No pau aqui, ó. Vira. Vai tomando de golinho, né? Que o ideal é você ir tomando de golinho. Mas se você chegou ali no meio dia e não tomou, aí você vai lá e mata o que tem que matar o que sobrou ali da manhã de uma vez só. Aí você tomando ali de 500ml entre as refeições, chega no final do dia e você tomou teus 2,5 litros, 3, sem sofrer, sem... O que eu vi, isso é fato, depois de você tomar, fazer essa sobrecarga de água, 3 dias, o meio que o seu corpo acostuma e você vai sentir sede. Você vai acabar consumindo. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. É água diurético natural, né? Sim. Pra mulherada aí que sofre com estria, é desidratação. Então, se você tem esse hábito de beber mais líquido, mais água, você já elimina 70, 80% de chance de desenvolver estria no teu corpo. Que é uma coisa que incomoda a mulherada. Isso é, nunca vi alguém falar disso, legal. Então, é uma informação bacana. Eu comentei isso com o do outro dia, acho que até isso que você queria perguntar sobre o seu pai que bebe um... Isso, o meu pai tem problema renal. E daí, como a gente tem que, quando a gente fala sobre beber água, qualquer informação tem muito a ver também com o paciente e a responsabilidade da informação, que eu penso nisso. Meu pai tem problema no rinco. Meu pai estava bebendo, o médico mandou beber muita água. E ele passou muito tempo da vida dele, bebendo três vezes e meio por dia, quatro dias por dia. O que aconteceu, o neurologista falou, você tá louco? Você tem que começar a parar de beber tanta água. Porque você não... não é porque você tem problema no rin, você tem que virar uma bica. O que aconteceu? Ele começou a sobrecarregar o rin, começou a ficar sobrecarregado de trabalho, né? Porque ele já tem um rin meio fraco. E ele começou a eliminar na urina coisas que você não deve eliminar. Ele começou a beber água demais. Ele se elimina eletrólitos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Até a água demais. Tudo que é, sem problema. Eu vou te falar que eu estava muito afim de dar essa informação. Você não sabe. Fez a pergunta certa. Fez a pergunta certa, meu amor. Porque a gente sempre, as pessoas acham, começam a tomar cinco litros de água. Entende? Se você toma muita água, a água é diurética. O que o corpo entende? Que você começa a liberar muito eletrólitos, sais e minerais na urina. Demais assim. Aí você começa a inchar. Sabia disso? Você vai inchar depois. Porque o corpo, ele entende que você perdeu muitos eletrólitos. Ele libera um hormônio chamado aldosterona. Que é um hormônio antidiurético. Aí ele, em vez de você urinar o que você tinha que jogar para fora. Você vai começar a reter. Aí você fica mais inchado. Entende? Porque você não fez uma reposição de eletrólitos. O caso do pai dele, que aconteceu. Ele eliminava eletrólitos demais. E começou a ter problema. Então, aí o corpo, ele vai liberar mais aldosterona. E você vai ficar retido. Tá bem, né? Entendeu? Tipo, água demais é prejudicial. E a água de menos também. O corpo, ele elimina 120 ml de água por hora. Então, para vocês terem uma ideia de quanto que um corpo... Uma base normal. Uma pessoa de 80 quilos. Sou eu. Eu acredito que eu esteja com 80. Eu nem me peguei. Ele elimina 120 ml de água por hora. Que é o que você necessita. Então, é o que você precisa repor. Com uma pessoa de 80 quilos. No caso nosso, quando a gente passa para um atleta, como é que a gente faz uma desidratação? A gente passa para ele tomar 10 litros de água durante 4 dias. O que acontece? 10 litros? 10 litros de água durante 4 dias. Só que a gente tem que controlar os eletrólitos também. Porque se a pessoa começa a jogar muito eletrólitos para fora, a musculatura dele fica flat e mole. Hum, entendi. Entende? Então, é... Fica grande, mas está molenga. Está molenga, entendeu? Aí, depois a gente começa a cortar. Mas é só para você ter uma ideia de quanto que a água pode ser ruim também. Porque senão, você vai treinar tomando muita água, com falta de eletrólitos, você vai ter um rompimento muscular. Porque o teu músculo não está com nutrientes suficientes. Cara, talvez uma coisa que eu estou percebendo aqui de verdade. Não é nem rasgação porque eu não faço isso. Tem muita informação hoje na internet, cara, mas é engraçado que realmente não vai ser... E quanto mais informação eu falo, cara, isso não é simples de fazer. Para você alcançar as coisas certas. Tem que ter um acompanhamento mesmo, né? Tem que ter um acompanhamento mesmo. Tem que ter um acompanhamento. Algum acompanhamento tem que ter, cara. Eu estava fazendo tudo meio no videozinho. No caso dele, ele sobrecarregou. Eu estava sobrecarregando mais ainda, achando que ele estava fazendo um bem para ele, né? Então, e isso estava fazendo, na verdade, é um mal porquê. Ele estava jogando nutrientes fora, né? Então, isso aí se arregaçou. E teve problema, fez até cirurgia, né? É, não, a cirurgia, ele fez uma decente cirurgia de pedra. Fazia tempo que ele não fazia uma cirurgia por conta de pedra. Aham. Mas ele é um caso bem específico. Ele produzia muita pedra mesmo. A pedra estava de óculos de codorna. Nossa. Então, ele tinha realmente um problema sério do rim. Conseguiu resolver com medicação. Mas chegou um momento que o médico falou, meu, segura tua onda, velho. Segura tua onda. É que se você não morrer do rim, você morre outra coisa. Não, você está bebendo. Um afogado, né? Mas a dica das 500 ml vale bem para todo mundo. Vale, vale. Porque ele dá esse controle. Você não marca nem por menos, nem por mais. Você consegue manter o controle. Manter esse controle. Quando a gente, por que que eu falo assim, ah, 120 ml, como é que eu estudei tudo isso, né? Eu preciso tratar de pessoas extremas, entendeu? Onde eu vou jogar um nível de água lá em cima, onde eu vou descer o nível A de água e eu preciso manter os eletrólitos, manter a musculatura dele boa, né? Entendi. Então, é onde entra, é tipo, se eu quero que a pessoa fique maior ou menor, entendeu? Eu controlo tudo isso. É tudo controlado pela gente. É o nosso tipo de nutrição, a gente chama de nutrição metabólica, né? É a esportiva. O atleta é o... Cobaya. Cobaya, não. Eu ia falar outra coisa, cobaia, mas é o... Argila, vocês são os esculptores lá. Exatamente. O que esculpe o paciente, o cliente. Eu estava com o atleta agora esses dias, aí ele fez toda a parte da finalização, eu estava vendo o volume dele, né? Então, referente ao volume dele, a quantidade de sal que eu estava dando para ele por refeição também é controlado, tá? Aí eu peguei e falei assim, não, eu acho que você está desidratando muito, toma mais 400 ml de água. Aí eu vou dando 400 ml aos poucos para ele, calculando aonde que eu quero que ele fique ou o tamanho muscular dele. Ponto certo. Ponto certo. Para eu chegar no ponto certo. Que top. Então, mas assim, a dica sempre é, tipo, você vê, é 120 ml de água por hora, né? Para uma pessoa de 80 quilos. Isso está em qualquer estudo, tá? Então, ninguém praticamente sabe disso, né? Eu não sabia. Eu realmente não sabia. Todo mundo lá tem que tomar água, dois litros, três litros. É só isso, tipo, é isso. É isso. É tudo muito superficial, mas quando você vai para os detalhes, né? Aí você começa a perceber que informação e apoio vai dando o caminho certo. Uma pessoa no verão, né? Ela tenta tomar mais água. Então, o que acontece? Ela não está tomando uma água de coco. Ela não está tomando um Gatorade, um repositor eletrolítico, né? E ela pegou, fez um treino de manhã e disse, nossa, eu estou empolgado em fazer mais um treino à noite. O que acontece? Ela tomou quatro, cinco litros de água pelo calor. Ela perde muitos eletrólitos. Aí quando ela for fazer o segundo treino, a musculatura dela está sem nutrientes suficientes. O que vai acontecer? Ela corre o risco, igual o Cariane teve, de ter um rompimento no bíceps treinando perna. Nossa, que doideira. Aham, porque ele fez a força aqui, segurou e às vezes é por causa, né? Eu não estou falando que o caso dele foi por isso, né? Pela falta de eletrólitos. Mas é algo que pode ser muito ali na... Relacionado. Relacionado. Mas, por exemplo, a creatina não faz esse efeito de deixar o líquido embaixo? Ela mantém a célula nitrogenada. Nos músculos? Nos músculos. Porque tinha aquele, eu vi que é mito, né? Que incha, não incha. Ela mantém no músculo a célula nitrogenada, entendeu? Mantém muito mais tempo os nutrientes dentro do músculo. É que cada molécula de creatina retém três de água, né? Então ela carrega essa água para dentro do músculo. Não é subcutânea, todo mundo fala que vai enchar, né? É, não. É que entende que, né, cara? Que quando você pegar e manter mais tempo os nutrientes dentro do músculo, maior é a absorção, né? Sim. Entende? Sim. Então é isso que a creatina faz. Agora eu vou ser treinado. Fechou? Treinado. Estamos gravando dia 7 esse episódio, só para a gente já deixar atualizado. Vai sair dia 8, que é agora onde você está assistindo. E vamos começar essa missão. 40 dias. 40 dias. 40 dias. Fechado? Fechado. Ó, tem que pegar na minha mão. Eu sou paraense? Você sabe que eu sou paraense, né? Eu também, eu tenho palavras, sou cara que eu tenho palavras. Vamos marcar, vamos marcar, eu vou ver minha agenda já marcar. A gente vai fazer a avaliação. Vamos gravar, eu vou gravar eu lá com você, nós vamos registrar tudo para ver que aqui não tem truque. Porque eu vou ter uma transformação mesmo sem amor com suco. Gente, brigadão. Valeu, desculpa aí os problemas técnicos. Galera, também desculpa aí os problemas técnicos. Espero que tenha ajudado. Só isso aqui é assim, ó, a primeira gota no oceano de muita coisa que a gente vai fazer juntos aí, para trazer essa inspiração para vocês, trazer um conhecimento legal para vocês. E que eu espero muito, de verdade, que esse episódio tenha ajudado você de qualquer forma. A rede social dos dois estão aqui. Pô, teve mais perguntas? Eu acredito que vocês não tenham problema de responder a galera no direct ali, de dar atenção, tirar as dúvidas. E também, comenta aqui bastante, gente. Comenta, dá esse... Porque o que move o Curitiba Podcast é o apoio de vocês e estar lá comentando, participando, nos empolga demais para continuar esse trabalho aqui já há dois anos e passou de dois anos e meio. E agora eu quero que vocês vejam essa transformação e que eles e a minha transformação inspire vocês por muito tempo. Então compartilha, dá o joinha e faz tudo o que tem que ser feito. Perfeito? Perfeito. Olha, eu estou muito feliz hoje, né? Eu estou muito feliz. Quem ganhou fui eu aqui. Eu acho que passou muitos amigos meus aqui, nutricionistas, entendeu? E o fato é, um deles era até nosso pupilo, já foi aqui, né? Sem crer. O Jiu-Jitsu lá. O Diogo. O Diogo, né? Ah, sim. Ele trabalhou com a gente, né? Que legal. Ele foi funcionário nosso. Então teve vários aqui, né? Então, que passaram por nós também, né? Porque a gente está há 20 anos nesse mercado. Sim. E não é à toa que a gente está onde a gente está hoje, né? Porque a gente foi construindo aos poucos mesmo, né? E você vim pedir esse trabalho para nós. Quem mais? A oportunidade para a gente trabalhar junto, eu acho que vai ser algo legal. Porque eu não estou aqui para mentir, entendeu? Nem é, bicho. Eu estou aqui, eu fazia ao vivo até ontem. Não tem uma edição. Tirando aqui que a gente vai juntar os pedaços da câmera, não tem edição. Eu não edito nada. Cara, dois programas em 200, sei lá, a gente está em 200 e quase 40. Eu editei dois episódios. Dois episódios. Um porque o cara falou umas coisas aqui que eu falei, meu, isso aqui não por mim. Mas eu me preocupei com o cara. E era gravado na época. Não vou falar quem, mas ele falou umas besteiras aqui. Eu falei, cara, esse cara vai ser mega cancelado. Nem perguntei. Fui lá e mandei cortar. Fui lá e tirei. E uma outra mulher também que falou uma... Falou da piada, mas... Sabe quando você fala, puta, vai dar merda? Vai dar ruim? Para ela, não para mim? Aí eu preferi reeditar. De resto, nenhum foi editado. Nenhum tem... Ah, falei besteira. Se falei besteira, eu vou arcar com as consequências. Então aqui é 100% verdade. Exatamente. Porque é isso que a gente gosta de passar para as pessoas. E o nosso trabalho é um trabalho sério. A gente não está aqui para enganar as pessoas. Prometer coisas que a gente não vai cumprir, porque a gente vai cumprir. Entendeu? Então eu vou prometer a realidade. Sabe? Claro que a gente, nós dois, temos argumentos e conhecimento para chegar onde a gente quer. Exatamente. Não duvido, por isso vocês estão aqui, eu estou aqui escalando vocês. Mudei de objetivo. Em 40 dias eu não quero mais ter uma transformação. Eu quero chegar ao ponto do Rodrigo Góes e ir lá perguntar, achar que eu sou... Se eu sou fake neri. Pô, esse é o melhor objetivo. Gente, obrigadão demais. E vamos que vamos, que esse projeto vai dar bem boa. Vai ser muito legal. E a galera adora ver isso. Adora, né? É isso, inspirar. Exatamente. Inspirar, porque eu fui vendo e fui inspirando. Eu fui... É inspiração, acho que esse é o mundo. Parar de consumir... Ou puxar o outro, né? A galera consome muito a polêmica da semana. O cancelamento da semana. Cara, para de... Sai do cancelamento da semana e vai com conteúdo que vai te evoluir. É isso que eu saquei. Muda a frequência. Muda a frequência. Cara, a tua energia, a tua visão de mundo. Porque é isso que você precisa fazer. Mudar a tua visão de mundo, que foi o que eu fiz. Tudo bem, eu tive ajuda, eu tomei remédio. Eu tive um acompanhamento, porque eu tive acompanhamento. Não adianta você achar que você vai fazer tudo sozinho, vai consumir conteúdo e vai mudar. Você tem que, às vezes, você precisa de ajuda. E eu preciso de ajuda. Não sou perfeito, eu tenho. Às vezes, você tem que saber o teu momento de eu pegar, alguém pegar na sua mão e te ajudar. Mas não fica refém. Você tem que também fazer por você mesmo. Sai e se mexe, levanta. Eu vi, comecei... Esse cara foi o que mais me inspirou. O cara é um barbunhinho. Esqueci o nome dele. Ele só corre. Os vídeos dele é só ele correndo. Mas ele é o atleta, tipo, ele corre 70 quilômetros na subida. É impressionante. Ele participa de umas pontas maratona, não sei o que. Ele fala uma frase que eu adorei. Não pensa, só vai. Eu achei maravilhoso. Ele falou, não pensa, só vai. Se você pensar, você não vai. Então, não pensa, só vai. Mas eu vou ver aqui, eu vou botar os créditos dele aqui. Mas sabe, tem uma coisinha só. Você começou faz duas semanas, né? É. Essas duas semanas é a semana da motivação. Você está extremamente motivado, fazendo tudo o que para que a tua dopamina esteja lá em cima. O que a gente tem que pensar? Que você tem que ter objetivo. Porque o que faz você chegar até o final é objetivo. A motivação, ela acaba. Entendeu? E o que vai te fazer subir a tua dopamina? O objetivo. O que você quer para você? Aonde que você quer chegar? É isso que eu faço. Exatamente. Eu fiz uma playlist na Amazon Music. Põe o fone. E aí eu gatilhei cada música uma inspiração. Então assim, eu fico, às vezes a música me lembra do meu objetivo. E eu falo, é isso que eu vou ficar assim. E eu fico martelando. Eu não consigo treinar sem música mais. Tipo, se eu tirar, eu morre. Eu preciso dessa motivação. Truquezinhos de cada um, né? Cada um inventa o seu tique. Que nem a bolinha aqui. Até a bolinha. Eu também sou assim. Alguém inventa o seu tique para se apegar, né? Mas eu treino sem música, sabe? Só que eu não paro. Aí eu faço exercício e fico assim, tentando me agitar, entendeu? Porque eu treino sempre é treino, né? Porque eu treino à noite, aí eu preciso dormir. Ah, então. Aí eu fico... Nossa, tem várias coisinhas aqui que a gente vai passar para vocês, que vai ser bem legal. É isso aí. Então, agora, vocês vão ver a trajetória desses 40 dias, dia a dia, eles estão comigo. Não estão? A gente vai fazer isso acontecer. Porque isso foi agora, a gente que... Polou agora, né? A gente polou isso agora. Agora. Ele chegou de surpresa aqui para mim e falou, olha... Bora. Eu estou numa parada aí, eu preciso de você. Tá, eu tomo junto, né? Vamos embora. Vamos fazer acontecer. De um jeito vai dar certo. E vocês vão começar a transformação. Dudinha, obrigado. Dudinha, meu sócio, fez a direção hoje aqui. Karen, brigadão. Eu que agradeço. Incrível. Foi um prazer. Tem que fazer seu curso online, mas depois a gente vai falar disso. Deixa ali o segredinho, tá? Gente, valeu. Já sabe o que fazer. Dá aquele joinha, compartilha, comenta. Porque o algoritmo entende que está bacana e espalha a palavra. Tá? Fui! Fui!